Nesse episódio, a gente vai ver o grande Renato Barros, que era o líder da banda Renato e seus Blue Caps, contando uma mágoa que ele tem, vamos dizer assim, da época do começo da Jovem Guarda, né? Porque, segundo ele, todos os artistas, principalmente os do Rio de Janeiro, onde ele morava, batalharam juntos, né? Fizeram muito showzinho de circo, de boatezinha, enfim, se apresentavam para as plateias mais esdrúxulas possíveis naquele começo de carreira, então eles batalharam junto, eles lutaram junto para ser alguém, e quando ele fica sabendo, através do empresário que cuidava da Jovem Guarda, que era o Marcos Lázaro, que estava existindo um programa na cidade de São Paulo, eles moravam no Rio, que esse programa era o maior sucesso e que contava com músicas para jovens, inclusive de vários ex-colegas que lutaram junto, que brigaram junto, que começaram junto para fazer sucesso. E ele se pergunta por que o Renato Sosbrokeps não foi convidado? Então essa é uma pergunta que ele levou para o túmulo, vamos dizer assim, porque nunca conseguiu ser respondida. Por que aqueles amigos que ele prefere não citar nomes, jamais o convidaram a participar do Jovem Guarda, uma vez que já estava fazendo um grande sucesso nas cidades de São Paulo? Eles acabaram participando através do empresário, através de outras pessoas que os levaram a participar do programa. Então vamos ver o saudoso Renato Barros contando essa história que ele até o momento daquela entrevista não compreendia por que tinha sido daquela forma. Dá uma olhada nessa história. Aí depois do Menina Linda começou a nossa peregrinação pelo Brasil, viajando, fazendo excursões de dois, três meses direto, pelo norte, pelo sul, pelo centro e começamos a fazer show e tudo. Aí sim, aí veio o programa Jovem Guarda, lá em São Paulo, aqui em São Paulo. E foi um fato muito engraçado, porque o programa Jovem Guarda já tinha ido, eu não tenho certeza, mas me parece, pelas informações, que já tinha ido para o ar dois programas e que foi, assim, tipo 90% da audiência em São Paulo. Só que as pessoas do Rio de Janeiro, eu não preciso citar nomes, os colegas do Rio de Janeiro, que tinham influência nesse programa, não trouxeram o Renato Soblukeps para o programa Jovem Guarda. Os convidados a participar da Jovem Guarda foram Golden Bosta, Esperança, Wanderleia, não lembro mais quem. E um dia o Marcos Lázaro me chamou aqui em São Paulo, eu nem sabia o que estava rolando, porque naquela época São Paulo e Rio não é como hoje já, as informações são full time. E ele falou, olha, vocês estão em segundo lugar na parada aqui em São Paulo com uma música. Eu falei, é mesmo. Ele mostrou a menina ali em segundo lugar, com uma seta para cima, e fez aquela pergunta, interessa a vocês a participar da Jovem Guarda? Eu falei, que programa é esse? Aí foi o que eu fiquei sabendo, que era apresentado pelo Roberto Carlos, que era meu amigo, e tinha o Erasmo Carlos, que recém tinha saído do Renato Soblukeps, a Wanderleia, outra grande amiga, e eu achei estranho eles não terem convidado o Renato Soblukeps para ter vindo para o programa Jovem Guarda, porque nós ralamos juntos, principalmente o Roberto Carlos, nós ralamos juntos fazendo muito showzinho de circo, aquele negócio bem do princípio da carreira. Eu achei aquilo estranho, como até hoje eu acho. E nós chegamos no programa Jovem Guarda a convite do Marcos Lázaro, a quem eu agradeço muito, já infelizmente nos deixou. Mas se não fosse o Marcos Lázaro, eu acho que o Renato Soblukeps não teria participado daquele programa. Mas se não fosse o Marcos Lázaro, eu acho que o Renato Soblukeps não teria participado daquele programa. Obrigado.